cidadã falando ali, né, do governo defendendo, poxa, fala a verdade, mano, né, tem que falar a verdade, não atacou, não foi mulher, não foi jornalista pra atacar o Bolsonaro durante todo o período do seu governo, agora fica aí nessa hipocrisia, com mentirinha, com mimimi, com nhã-nhã-nhã, tampando, paga pra falar a verdade, pra falar o que que tá acontecendo de verdade, ficou com conversinha fiada que o Bolsonaro desmontou, acabou, mudou o nome, veio o novo governo aí, só mudou o nome, mudou o nome, cortou o auxílio de mais de sei quantos milhões de pessoas, agora vai ficar com essa conversinha aí, né, o salarinho gordo tá na conta todo mês, não sabe o que é uma mãe indo ali na lotérica pegar o seu único meio, né, de pôr alguma coisa dentro de casa, caso, ou então, de ajudar, de complementar a renda, e ela chegar lá e não ter mais, porque foi, ó, tesourado, né, tesourado por quem? Por quem prometeu a picanha pra eles, e eles mesmo que votaram no governo que tá aí, agora vem com esses papinhos furados, isso aí sobe um negócio na veia da gente, assim, que eu vou falar pra você, hein, pessoal. Vou ficando por aqui, não saia sem deixar o seu comentário, o seu like, ajude a gente aí, beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.